VOLTAMOS! 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 Como vocês estão? Eu estou bem! Vocês estão como? Eu estou bem! Continua! A gente vai salvar seu primo hoje? Tomara! Acho que não, mas tomara! Pode tirar esse sapato? Pode. A botinha de lado parece um carrinho. Parece que tem duas rodinhas assim, do lado. Tão vindo tudo! Oh, NPC! NPC! Fala com ele! Estranho! Quem está te atacando? Estranho! Muito estranho! Será que tem algo te atacando? Será que o NPC está te jogando palavras ruins e você está morrendo por causa do NPC? Será que tem alguma coisa te atacando? O que é? Menino! Tudo bem! Me mate! Me mate, Daniel! Não! O menino acabou de usar o negócio! Oi! Ai meu Deus! Que susto! Eu levei um maior susto agora! Ai eu levei um susto agora! Porque eu fiquei tipo... O que que tem aqui? Para vocês que não sabem, tipo... Eu odeio filme de terror, odeio coisa de terror! Essa dungeon é a pior pra mim! Odeio essa dungeon! Porque é a parte de terror do Zelda! Ali é um morcego? É um morcego! É um morceguinho! Já vamos? Não é porque... Não é um morcego! É um Kiss! Já vamos porque você tem que fazer isso mesmo! Porque eu morro pros morcegos, Pissu! Ah, morre! Eu erro! Eu não consigo acertar eles! Eu fico morrendo pros morcegos! Ah, se morre! Ah, se morre! Tem outro ali! Só dá pra ver os unhos vermelhos, né? Sim! Vou te matar! Gente, mas os morcegos é muito chato pra matar! Tá bom, tranquilo ali! Ele não fez nada pra você, menino! O Pode pegar! Tenta pegar aí! Como você vai pegar? Dica, ruptshot não funciona! Parece selado esse coração! O engraçado que tem мама fica a ponta! Porque o like-like não é atingido pela lambe? Trapaça Nossa, porque ele agacha Ele faz Carrebolando ali Ele tá vindo pra você Vamos falar Vem conversar comigo Vem conversar comigo Oxe, que mito nele Você pode dar a espadada nele Se você for rápido, dá pra dar a espadada Vamos ter a bliqueiros Por favor Eu sou um Neus ambulante Ai meu deus Ai meu deus Ae Muito fácil Esse é o golo Tá E agora tia Tem uma porta tranca Tem uma outra morceguinha Ah, tem? Tem Tem ali no cantinho Será que tem pra cá ainda também? Não, senão eu já teria te atacado Porque você tá bobeando demais Eu não tô bobeando Tá moscando ai tio Eu não vi um morcego Ô tio Ô tio Tá moscando ai tio Ô tio Tá moscando ai tio Peguei seu celular Agora vai lá buscar a Pernambucanas Ô tio Você tá cego Eu tô Eu tô Eu legitimo a gente tô por causa da luz Aeee garoto Aeee E agora... Agora abriu a porta Três corações Uau Você tem muita sorte com o coração Para com isso Esse jogo é mau joguinho Por que? Por que? Opa Olha só Ó Eu não tenho muito mais medo dessa Mas vocês podem avisar quando tiver Tendo dessa Ai estranho Dioguinho Essa foi muito rápida Não deu tempo de processar a informação Que estranho Dioguinho Olha o mapa E olha ai dentro Calma Estranho Estranho Essa sala é meio sacana na verdade Oh Tá faltando um baú Ih estranho E é Ae 5 Rupes Parabéns 5 Rupes Tá rico Hmm Cadê? Olha só Olha só Olha só Cadê meus coração? E fica olhando Ah não Eu pensei que ia ser uma chave Pensei que ia ser uma chave Não tem chave não Porque tipo Pode ir embora Ia ser sacana Foi só pra pegar a aranha Foi só pra pegar a aranha dourada Tudo isso Por causa de uma aranha Tudo isso Agora você tem que ir lá pra Eu vou diminuir a luz do ambiente Porque eu estou incomodado Ih é o vampiro Agora você tem que voltar pra sala Que tem as guilhotinas de aqui Oxi Ah tá vai Não é que ele tava mexendo Oxi Estou escuro Scuridão Eu vou soar sangue Eu não sei dele não Vou ficar doente Vai virar o homem nabo Nada meu sangue é mal bom Deve ter clorofila dentro O homem nabo O homem nabo O homem nabo Amigo do homem belizão Agora se você se atrever a cair do Do penhasco Ah ele sempre vai Ai que susto Ai tipo Joguinho dá um pulo aqui Morra Lute que nem homem Tá escurinho Ele não cai não Não Ele flutua Que roubado Você vai ver isso mais pra frente Joguinho Não ele já viu Não mais pra frente vai ter um negócio aí É deixa ele ficar com as botas é melhor É Eu quero joguinho né Elevador Ah Esse aqui ia cair Vai Hum Tem uns roupas pra tirar E tira a bota É calma Tira a bota Coloca a bola Essas lâminas com as botas não funciona bem É muito Não funciona bem É não funciona bem As que eu vi que eles não me acertam Tá fazendo menino Nada Nada não Olha quem tá ali ó É o Bimos Oi Bimos Fala oi pro Bimos Tu vai morrer Fala oi pro Bimos Seu trouxa Aquele do Hora da Aventura Olha só Ele matou com um hit só Foi planejado Que foi no zóio E ele tava chocando um Rupi Será mais um? Aeee Aeee Sem ser atingido Tem areia Eu acho que não Eu acho Eu não tenho certeza Eu não lembro Eu tô falando legitimamente que eu não lembro Talvez tenha Talvez tenha mais ou menos Aaaa Dá pra você ver a sombra de alguém Pega um pouquinho Não Aí não tem Aí não tem Não tem sombra Ah acho que não Pode ir Pode ir Eu sei onde é isso aí Por causa desse bagulho aí Eita quanto tesouro Tem 3 baús nessa salinha Ai essa salinha Dioguinho vai ficar preso Nessa salinha Porque ele não vai saber fazer as coisas Ai eu não tô conseguindo ver lá Aaaa Vai pra frente Dioguinho É verdade Essa sala Tem areia? Não não tem Só tem a dourada Aí tem dourada Eu já te digo que tem dourada Tem uma dourada Tem uma dourada Esconde dinheiro Pode parar toda hora Dioguinho A gente já falou que não tem ar Tá calma gente Eu quero ver Eu tenho que olhar a sala Vocês querem que eu não olhe? Com um passinho aí vai Com um passinho aí vai Com um passinho aí vai para Aqui vai ter aquele negócio que faz eu voltar Você é o que? Não 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 vai ter Não? Ah Neve teria te avisando agora Ah então de boa Ah Floormaster Tem uma placa Não distorce placa Ah 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 Ai menino Não resisti Bom Dioguinho Não se viram Boa sorte Boa sorte Aí tava escrito como vencer a sua sala Não Me ajude Eu não consegui resistir Não já era É de mim É de mim É de mim pessoal Eu não consigo Ninguém mandou você cortar Eu já te avisei Dioguinho Olê Foi fácil? Foi fácil Tudo bem não é isso Não acabou aí o quebra cabeça Na verdade Essa é A placa falava sobre isso É mas Foi muito fácil Ela fala como que você tem que fazer a partir daí Ele deve entender né Né? O Dioguinho deve entender isso A gente tá falando do Dioguinho Dioguinho deve entender isso né Dioguinho deve entender isso Tem umas lâminas no teto Já sei Super amigáveis Empurrando elas na Ai vai travar Será? Será? Assim espera Será? Será? Essa calinha não achou Como tá sudinha Oxi Oxi Essa lâmina super rápida aí do lado Velocidade Velocidade do Rubinho e Barrichello ali Bom ela tá travada Tá Olê Mas da frente não Hum Eu escutei o aranha Eu não escutei Por que tá do lado esquerdo Tu não tô com fone esquerda? O que que tem aqui dentro? Ai! Tem um bloco na sua cara Ai aranha Dourada Ah tá Então né Diogu Esse cameraman tem que ser demitido Mal incompetente esse cameraman Eu acho que eu tenho que vir pra cá O cameraman é sempre o Lakitu Pra você que já viu o cameraman Ele tá atrás Hã? Um coração Porque eu sinto que você vai precisar de corações no futuro e você não vai conseguir porque você quebrou todos os potes Não vai precisar Eu não quebrei todos os potes Tem mais um pote Ué gente agora eu não sei o que eu faço Ih agora Ih agora Talvez se você não tivesse quebrado a placa Cortado a placa Ah a placa faltou Ó tá Ó tá Ó tá Ó tá A placa não vai falar nossa nenhuma Tá sério Não mas eu vou ler porque ele tá falando aí da prática Não ele te dá um enigma que tipo Te ajude Apenas aquele olho da verdade vai encontrar o guarda chuva de pedra que vai proteger contra a chuva de laminas Não mas eu procurei ele já É isso aí Ele tá falando do bloco Ó É essa guarda chuva de pedra E a chuva de laminas e esses bagulho aí Será que não tem algum lugar pra usar o headshot? Ai ai Não Ai ai Eu já vou te falar que você descobriu 90% da enigma Você não tá Você parou É você não tá conseguindo por sei lá que motivo Por bloqueio mental É Porque você conseguiu 90% do quebra camisa Com isso aqui você é Precisa pensar Precisa pensar só um detalhezinho só Ai menino você tá parando a cada passo o jogging Ih parou a da frente O quê? Parou as duas? Parou as duas Ih o jogging era só fazer isso Olha Tem uma parte aí Tem um tesouro aí Tem um tesouro aí Um tesouro Abra o mapa só pra eu ver De quantas você não Deixa eu abrir Tem um tesouro aí E encontrei Do desespero você fica apertando nem o Ashimata Joguei A bússola Tem mais dois hein Mais dois Mais dois Mais dois Mais dois Mais dois Dois Não não precisa Ih O chefe O chefe O chefe Ah Só falta Só falta Tijeros dessa sala Isso Tresouro E agora E agora E agora Aqui não tem nada Mesmo E E agora Ah tem uma entradinha Pega a aranha Pega a aranha Tá do outro lado aí Olha a parede no fundo Ali ó É a imagem que eu botei no nosso grupo de Watsang É É ele Eu quase surto Ah coitado Eu não fiz nada pra você Jogue Ah só tava de boa É mas eu vou fazer com você Eu também nunca fiz nada pra você Jogue Ué Ué Tô confuso Ué Será que tem mais coisas nessa sala Ué E aí Jogue Tô confuso Porque Eu Ah será que é aqui Não Muito Se não é aí Onde tá indicando que tem o tesouro Se não é muito óbvio Então se demorar muito Eu vou te ajudando Onde tá o tesouro Se não tá aí Deve tá em cima Hum Não sei Como você chega em cima Será? Ah eu acho que eu já sei Eu vou ter que arrastar isso aqui de volta Pra você Puxar É Puxa o bloco É melhor Do que você arrastar Você esquece aqui Ah tá Puxa Tá mal Esqueci É Eu fiquei muito nessa tipo O joguinho tem uma maneira de não escutar a gente Estamos aqui só pra te ajudar Joguinho Senão a gente não volta pra casa A Daniel já tá em casa Se não menino Eu morava aqui se a gente não te ajudasse Espartou a Daniel É melhor Ó Ó Você pode escalar esse bloco Vamos ver se você viu Agora por causa do Um pouquinho pra frente Segura pra frente e pressionar Segura pra frente e pressionar É Mata Só uma das primeiras coisas que o jogo tinha ensinado Por isso Eu já esqueci E agora E agora É Eu já sei Ah Vamos pô Vamos pô A Ah Dá precisão Vai subir Caiu Ou não Eu não vou pegar essas coisas porque vai fazer coraçãozinha Será que? Hum Hum, tá vendo uma coisa estranha Eu tô, pera Ué 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 Agora eu tô confuso Nossa, acho que ele não viu, Daniel Acho que tem uma coisa ali do outro lado Ah tá Ah tá Ah tá Como é que eu vou pro outro lado? Como? Ah tá, é só ir pro... esquece Não, tá trancado Como? Como é ir pro outro lado? Essa é a bota desgraçada Odeio essa bota Como é ir pro outro lado? Será que eu consigo ir por aqui? Sei lá Fazer caminho mais difícil de ouvir Eu só tô chorando Não Ai 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 Essa bota maldita Graças a bota, você quase foi comida agora Tira a bota Ele ia voltar pra ultralar um Por favor, tira a bota Essa bota me irrita muito Cara, acho que eu não consigo Como que? Você vai pro outro lado Pensa aí Pensa aí fora da caixa Uma tesoura ali Só... O que que você pode usar pra ir pro outro lado? Isso, mas aonde que tem? Não, não é isso É mais simples do que você tá imaginando Não é isso A resposta Paraste Quebra-cabeça Paraste Quebra-cabeça Quebra-cabrinha-cabeça Ah tá Só o Dioguinho Ae menino Viu como é difícil? É que as vezes eu fico pensando que é uma maneira mais difícil É que as vezes eu fico pensando que é uma maneira mais difícil É, você fica travadão aí as vezes Você tem que relaxar Relaxa Tá, sai Sabe que você é que controla Eu sei Tô argumentando com você Aeee Aeee 5 ruby Essas banjas tem muito tesouro inútil Meu Deus Aeee Que... Aeee Puxa Caiu um tesouro Caiu um baú naquele Do outro lado, Dioguinho Meu Deus Menino Tem... Desorientação Ah tá Vamo ir pra lá Sem precisar usar a bota Maldito Quer ver um truque daora? O que? Mira... Com o hookshot No bicho? Agora é o longshot Não No baú Lembra que ele pega a labadeira, Dioguinho Ah! Ah tá É o machaaa Ai eu já ia falar que era bússom Mas não tinha encontrado um truque Pode ir embora Desse recinto demoníaco É Maldito Então pode ir A placa que eu digo né Ela não tem nada... Ela só queria te ajudar a ser matando Eita Outra vez Olha só Seria isso agora Vê porque eu passei muito rápido aqui Você viu que eu nem fui acertado Você viu minha habilidade? Só que você falou isso agora Você vai ser acertado agora Você viu minha habilidade? E agora Dioguinho? Você já visitou os dois lados E agora? Eita Agora você vai procurar outro lado Se você olhar pro mapa Eu acho que você vai conseguir descobrir Morre Ninguém acertou Morre Ae Atinge o olho Olha pro mapa Pega a bomba Bomba Aí ó Sabe por que você falou que não foi atingido? Ah mas é que eu fui pegar a bomba Olha pro mapa Calma eu to saindo da visão daqueles bichos Nem é bicho aquilo Dioguinho Não Sim É que tira sangue Se tira sangue Eu usei o R Dioguinho Eu gosto de pelo lado mais novo E agora? Qual foi o único lugar que você não visitou? Pra aquele lado lá Toma O que que será essas duas sanguinhas? Essa vai saber depois Eu acho Ah não sei Não foi Qualquer coisa é importante É aranha será? Não Ah vai 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 Tá E agora? Toma Leia o mapa Dioguinho Leia o mapa O que? Tem plataformas invisíveis ali Ele não viu Eu vi sim lá pra frente É mais engraçado se você não tiver visto É eu não duvido O que? O que? O que? Tô tão confuso quanto você O que? O que? Eu não sei O jogo te odeia Dioguinho Só dá isso Volta lá Não Não precisa dar volta Não Não Que que foi isso? Eu não sei O jogo quis te sacanear um pouquinho Ele... O jogo baixou o meu espírito aí E ele quis te sacanear Vai cair o... Eu não faço a menor O esqueleto vai cair aí, tá? Só pra te avisar Ah tá, vou ver O Stalfos, você pode ignorar ele Ai Ah, nesse caso Eu não vou ignorar porque Como eu tenho muito azar Ele vai me dar sangue, sabe? É, então vamos ficar parado, né? Ele tira mais do que você provavelmente vai pegar dele Não Ele tira um coração inteiro Se ele usar o golpe poderoso dele, ele tira dois Um golpe poderoso Uma flecha, ai Engraçado Equipa a bota pra você não cair Por que que a Navy toda hora fica apontando pros Ovarx? Pra você não cair de novo É importante? É importante ou não? Porque a Navy? É Ah tá, porque... É uma coisa opcional Deixa a dungeon mais fácil É ajuda pra caramba, mas tipo... É opcional E a gente não fez ainda, então não tem como AAAAAAAH Oi AAAAAAAH Cui Cê não esperou o elevador subir E aí ela fala, cuida com a plataforma Mas não foi nem isso que matou o Joguinho E lembre que cada vez que você cai no buraco Você perde vida de Joguinho Eu perdo vida? Perde Você tá perdendo vida Um coração, mas perde Nossa, eu fiquei sabendo disso agora Sempre foi assim? Sempre Obrigado pessoal, vocês são... Nada Ninguém mandou você cair E nada O engraçado é que a espada o Naberto não pode usar quando é criança, mas a roupa ele pode, né? Quando ele é criança Que roupa? A roupa verde dele Opa Cresceu Tchau Tchau Que? Esse não flutuava, tá bom Tá bom, né? Tá bom, né? Essa dungeon tá meio que trollando eu e o Daniel aqui Gente, será que essa dungeon tá meio bugado? A dungeon tá falando pra gente Vai pra frente, vai pra frente A dungeon tá falando pra gente Vocês não sabem de nada no rumo Eeeeee Lembra que você pode rolar, Joguinho Você vai mais longe se você rolar Gente, não Agora não Agora é sério Eu vou sério porque... Você tá com três corações, Joguinho Sim Ainda bem que tem falda Ignora o esqueleto Não sei porque você quer ficar lutando com ele Porque ele é meu rival Você tá perdendo vida à toa Ah, porque agora eu não tenho como Você não tem jeito É só esperar É só ficar desviando nele Vou ficar acertando a ira Eu vou derrubar ele de novo, quer ver? Derrubar Derrubar Tchau Não se acostume com o Joguinho Já tô te dizendo Vou esperar o negócio cair de novo Volta, né? Porque... Vai Vai Show do milhão Eu tô preocupado Esperar subir Espera, espera, espera Com o que, Joguinho? Fala Vai Com o que você tá preocupado, criança desgraçada? Que o negócio não jogou pra fora Agora Aí ele te joga de novo pra fora Será que aconteceu? É um bug muito louco Não, mas sabe gente É bug mesmo isso? Não, acho que você bateu num... Vai Lembra que tem um bagulho transparente aí Invisível, quer dizer Invisível e transparente são diferentes Então pode estar fora andando aí Essa eu acho que você precisa da bota É, essa você precisa da bota Com certeza Eu não quero passar por isso de novo Por isso que eu avisei o Joguinho Ai meu Deus Ai meu coração O menino brinca com os nossos sentimentos Ufas Ah, sai dessa sala Pelo amor de Deus Isso é teste de... Essa sala é ruim A gente conviver com o Joguinho é teste de cardíaco Essa sala que eu tô saindo agora? Ah, entra nessa porta Pelo amor Vai, vai pra frente Pelo amor Ah não, tem mais coisa Ai meu Deus Sai Eita Eita Tem os espinhos Ah, só uma coisa aqui Tem um mendigo Tem uma dica A bota serve pra mais uma coisa Usa ela uma vez Isso é meio útil nessa sala Só nessa sala E vai na direção do espinho Olha Você não é atingida pelo espinho com a bota Joguinho Tá É isso, salto Eu vou parar de ficar usando a magia Porque... Esses bichos vão dropar magia Esses mendigos aí As mendigos Ai como é que eu mato eles mesmo? Só espadas elas Do mesmo jeito das múmias É as múmias Ele é a múmia na verdade Só que com... Com bananinhas Olha só, dois hits Dois hits normais matam ele É, é Eu sou uma... Esse demora né Pra mim, mora tipo Sim demora É porque ele é um morto vivo Ele tá te perseguindo aí Na velocidade de... Então vem poupar Na velocidade de uma velha O quê? Agora é a Bussle Não, você já tem a Bussle Já tem a Bussle É a Bussle É a outra Você vai pegar o bagulho Oxi Oxi Oxi, tem uma... Muito alta Não sei, flutuando nos spins É... Bussle Tesouros Inúteis Da série Tesouros Inúteis Partido 29 Da série Tesouros Inúteis Da Discovery Channel Ah, descobri ali como pegar outros, hein Olha só o menino É um gênio Foi fácil esse aqui E agora e os outros, hein Ah, tem um ali Nada fica encoberto O quê? O quê? O quê? O quê? É as mulherzinhas cantando no fundo No episódio você vai saber... Você vai ver o vídeo ali Opa! Que você não tá com fã Ooooooo Na verdade eu gosto dessa música ambiente dessa dungeon Eu acho que eu tava ouvindo as músicas A que eu mais gosto é a do próximo dungeon A mão da hora Eu não lembro, mas eu acho que é legal Eu não lembro de cabeça Cadê? Ué, cadê? Ué, cadê? Ué, cadê? Ué, cadê? Até isso Até isso É que você não lembra o negócio que você tem aí Não, eu lembrei Olha, você tá flutuando Será o poder da bota? O menino anda em zigue-zague Nunca vi isso Eu tomei o bebe Eu tomei o bebe Eu vou pegar o bebe Ah não, concordamos que é meio difícil Não tá com essa bota, né gente Não, não é a bota Mesmo assim a bota você faz isso, joguinho É por isso que você sempre cai os bagulhinhos Ele subindo o negócio no tempo da água Ah, anda reto, joguinho Tá Olha Olha Aê, abriu a porta Aê, menino Abre o de cesta, mano Ai Coisa bonita esse negócio E agora? Hum Eu vou te dar uma Tira a bota Não, não vou te dar não Tira a bota Se é que se deram Tira a bota No próximo episódio É um saco essa bota A gente continua Vamos ver o que é essa caveirinha Muito amigável Será é um mini-chefe? Ah, eu acho que é um mini-chefe Será uma aranha de so... Uma aranha gigante? Não, não para, não Para Caramba Porque é uma caveira também, Jogueira Eu sei, eu sei Mas não, não é possível Não é possível Não é possível Não, para Não, para com isso Não, não é, não é O Daniel teria falado Será? 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 Daniel Será que eu comprei o Daniel? Daniel Não, não Tchau, tchau Tchau, pessoal Tchau, pessoal Tchau, pessoal Tchau, tchau